Não entendo. Vai lá. Manchete da Apoliex diz o seguinte, vereador fala em novo nome na disputa em Teresina. Se for confirmado, provocará abalucismo, sísmico, na corrida pelo Palácio da Cidade, a sede da Prefeitura de Teresina. Que nome novo é esse, Apoliana? Vou ajudar a Apoliex, que está falando aqui no ponto, não estou não entendendo direito, mas é sobre uma entrevista com o vereador Joaquim Caldas, que estava hoje analisando o cenário das candidaturas em Teresina. A gente perguntou em quem ele ia votar, quem ele vai apoiar ano que vem, e ele fez a seguinte análise sobre os partidos aqui na capital. O PT com quatro candidatos, o próprio republicano, a gente vê aí a movimentação do Jeová, uma movimentação brusca, onde a gente não sabe se o candidato vai ser o doutor Pessoa, se o candidato vai ser o Jeová. A gente vê aí o PT, como falei, com o presidente da Assembleia, que é uma máquina, né? É uma máquina de recurso, de oportunidade, é uma máquina de oportunidade de trabalho, uma cidade com uma que tem muita necessidade de trabalho, então isso influencia muito, né? Eu, Ari, eu ouvi direito? Depende, o que foi que você ouviu? Eu ouvi assim, Jeová está trabalhando a... É, assim, é uma movimentação brusca. Tem uma movimentação brusca no republicano, E ninguém sabe... E ninguém sabe... Jeová está trabalhando... Não, ele falou... Ninguém sabe... A gente vê aí o vereador Jeová com uma movimentação brusca. E ninguém sabe quem vai ser o candidato, se é o Jeová ou se é o doutor Pessoa. Agora que eu entendi o abalo sísmico aí da Poliex, realmente... Eu estava tomando água e eu não me engasguei. Para com isso, Madeira. Eu não paro, não, porque eu estou surpreso. Cara, não. A Cátia quase engasou. Eu, a Cátia, você não está surpresa, não? Pelo amor de Deus. Eu estava tomando água e eu quase engasguei. Não, não é isso. Peraí, só um pouquinho, peraí. A Poliana, a senhora não está surpresa? É a primeira vez que eu escuto alguém falar sobre esse assunto. Não é isso, não é isso. Cítia. A declaração dele é surpreendente, não é isso que eu estou falando. Não estou falando disso. Eu estou falando que você está esvaziando a minha manchete. Que é isso. Que é isso. Meu Deus. Poxa. Poxa, que cara. Porque o recado duro que o prefeito doutor Pessoa e Jeová receberam do Republicanos, do pastor Marcos Pereira em Brasília, durante aquela viagem que o prefeito... Já a manchete do Ari, ele puxou, já puxou, já puxou, já puxou na água. Tem que o prefeito caiu, tomou. Não tem retorno, é irreversível. Mostra a manchete do Ari. Mostra a manchete do Ari que conversa com a Poliex. Totalmente. Eu sabia que eles tinham... São cianesas. Olha aí. Republicanos bateu a real para doutor Pessoa e Jeová em Brasília e nós descobrimos o aviso. Isso não foi dito aqui. Pouca gente teve acesso ao que o pastor Marcos Pereira disse e o que ele disse foi muito simples. Prefeito, o Republicanos vai ter um candidato a capital no ano que vem para manter a prefeitura. Se o senhor se viabilizar, será o senhor. Só depende do senhor. Mas se o senhor não se viabilizar até o ano que vem, nós colocaremos outro nome. Adivinha? Eu não sei, não sei adivinhar não. Fale. Tá, o outro nome, o vereador Joaquim Caldas disse para a Poliana Oliveira, o deputado estadual Jeová Alencar, que tem vontade no corpo inteiro. Mas olha, é isso que o vereador verbalizou para a Poliana.